Você decide o seu futuro quando escolhe o melhor caminho. A que os professores investem no aluno. Você consegue realmente enxergar a teoria funcionando na prática. O aluno respira conhecimento e aprende a liderar novos projetos. É um ensino de qualidade com uma infraestrutura inovadora. Luiz, nos conecta ao mercado de trabalho e essa é a diferença. Ser criativo, estratégico e inovador. Essa é a marca de quem faz EasySense. Vestibular 24 de novembro. Vestibular 24 de novembro.